Let's go, guys! No primeiro vídeo, eu pedi para você fazer um desenho de como você gostaria que fosse a sua festa de aniversário, ok? E tirar uma foto do seu desenho, que tem que estar lindo e vai estar, que eu acredito que você tem um potencial muito bom para artes, e vai pôr lá no WhatsApp da Tia Patrícia, ok? Se não, você vai mandar pela plataforma, pelo e-mail, passio.inglês.gmail.com. Está disponível lá na agenda de vocês, na plataforma, tá ok? E eu vou também disponibilizar no grupo da Tia Patrícia depois, tá bom? Então, vamos lá. Você vendo aí a imagem, nós vamos falar sobre a história do Nick. A história dele tem dois episódios, e você vai entender como aconteceu toda a história da festa de aniversário dele, o Nick's Birthday Wish. Então, antes de nós começarmos, nós temos que lembrar de coisas que tem numa festa de aniversário. O que é que tem numa festa de aniversário? Se você falou cake, você está certo, não pode faltar, que é o polo. Repete comigo, cake. Se você falou baluns, que são essas bexigas que a mãe do garoto está enchendo, certo? Repete comigo, baluns. E também tem os fitilhos, tem festas que tem muito isso, que são o stream. Repeat, stream. Não pode faltar presents, que são os presentes. Não pode faltar os doces, candies. E também não pode faltar os amigos, friends. Agora eu vou começar o áudio a respeito desse primeiro episódio. E depois eu vou explicar cada uma dessas imagens. Tá ok? How do you prepare for a party? Como você, como nossas festas são preparadas? Quando você vai para uma festa, já está tudo bonito. Mas quando você vai fazer uma festa na sua casa, você tem que estar preparando todo o ambiente para os seus convidados. Não é isso mesmo? Listen in the story and read along. Vamos ouvir o áudio. Track 10 Nick's Birthday Wish Episode 1, Part 1 Today is Nick's birthday. He's having a birthday party. Nick is excited. It's time to get ready for the party. Nick vacuums the living room. Nick's mom makes the cake. Then she washes the dishes. Everything is almost ready. It's time to decorate for the party. Nick's mom blows up the balloons. Nick hangs the streamers. Everything looks great. The guests begin to arrive at 6 o'clock. Nick's best friend Stefan is here. Nick's grandparents are here too. It's raining a lot. Stefan puts Nick's gift on the floor because it is a little heavy. Good. Ouvimos o áudio. E aí está explicando como que foi o pré-festa do Nick. Primeiro, o Nick ajudou a preparar todo o ambiente, limpando a sala de estar com o vaporador, o vacuums, and the living room. Ele estava muito animado para a festa dele. Então, ele mesmo pegou tudo o que ele precisava para limpar aquele espaço para ficar tudo legal. Ok? Ok? Enquanto isso, a mãe do Nick estava na cozinha preparando o bolo e lavando as louças para deixar tudo limpinho para quando os convidados chegassem. E aí ela foi e falou assim, como eu já terminei, eu vou preparar o ambiente, vou encher os balões, balões, vou decorar a festa, decorate it for the party. E o Nick ajudou a mãe dele a colocar os streamers, que são os fitilhos, os streams, e também os balões. Em seguida, chegaram um dos convidados mais especiais para o Nick, que eram seus avós. Seis horas da tarde, six o'clock, os avós de Nick chegaram para a festa de aniversário dele. Ou seja, a festa de aniversário de Nick iria começar a partir das seis horas da tarde, six o'clock. Ok? Agora vamos para a questão de baixo, a questão número dois, que está embaixo da sua, deixa eu ver aqui, isso, que está embaixo da história, certo? Você achou aí a number two. Eu acho que no seu livro tem que para você circular a resposta correta, eu acho que é isso. Então, vamos lá. Read and choose, exatamente, leia e escolha the correct option. Então, você vai ler, vai escolher a questão, vai circular a questão que está mais coerente. Então, vamos lá. Número um. Today is. Hoje é dia do quê? É dia do A Christmas Party? É um dia de festas de Natal? Ou é o dia do aniversário de Nick? Nick Birthday Party? Se você colocou Nick Birthday Party, está certo. Então, você vai circular aí, Nick Birthday Party. O que a mãe do Nick estava ajudando ele na preparação da festa? A mãe dele estava ajudando a colocar os fitilhos, streamers? Ou estava colocando, enchendo os balões? Se você colocou o balões, está correto. Número três. Make the cake. Quem estava preparando o bolo para o Nick? Era o próprio Nick? Ou era o Nick's mom? A mamãe do Nick? Se você colocou Nick's mom, então está corretíssimo. Stephen and Nick's grandparents get at the party. Stephen and Nick's grandparents são o quê dele? São os avós ou não são os avós? Se você colocou are, é porque são. Se você colocou aren't, é porque não são. Então, a resposta vai ser are. E aí, a número dois, você vai circular essas descrições, essas informações aí. Número um, Nick's birthday party. Número dois, balões. Número três, Nick's mom. Número quatro, are. Ok? Vamos para o terceiro episódio da festa. Olhando para o episódio da festa, vou colocar o áudio. Tracto 11, Nick's birthday wish, episode 1, part 2. Everyone puts Nick's gifts on the table. There are so many gifts. Nick is excited to open them. Suddenly, lightning flashes outside the window. It's time for dinner. Nick's grandma brings out meatloaf and mashed potatoes. They are Nick's favorite foods. Outside, the wind is blowing hard. After dinner, Nick's mom brings out the cake. Everyone sings happy birthday to Nick. Nick makes a wish. Then he blows out his candles. Suddenly, lightning flashes again and thunder booms. Then the lights go out. It's a blackout. Oh, God! Então, vamos lá. Na primeira, na número cinco, todo mundo trouxe presentes para o Nick. Os colegas dele pegaram os presentes e colocaram na mesa, como está escrito aí. Everyone puts Nick's gifts on the table. Então, todas as lembrancinhas, enfim, colocaram na mesa. There are no many gifts. Ok? So many gifts. E depois, começaram-se os comes e bebes, os jantares, enfim. It's time for dinner. Era o horário da janta. Nick's grandma brings out meatloaf and mashed potatoes. Tinha lá purê de batata, enroladinho de carne, enfim, tinha essas coisas para o jantar. Depois do jantar, vamos soprar as velhinhas do bolo. Então, ele foi lá bem entusiasmado para soprar as velhinhas do seu aniversário no bolo lá. After dinner, depois do jantar, certo? Todo mundo cantou parabéns para ele. Happy birthday to you. E aí, ele foi apagar as velhinhas. Quando ele foi apagar as velhinhas, escapou. A luz acabou e começou aquela escuridão. Até porque ele já tinha começado a apagar as velhinhas. Mas ainda tinha algumas que estavam acesas. Depois disso, na questão número 4. Read and math, question and answer. Vamos ler as perguntas e marcar de acordo com a resposta correta, certo? O meu livro é diferente do de vocês. Mas o contexto é o mesmo, tá bom? Eu estou na número 1, vou para 2, 3, 4. E as respostas para você marcar estão do outro lado do seu livro, né? Estão do lado, aliás, do outro lado não, desculpa. Então, são duas colunas para vocês, certo? O meu aqui é só uma coluna. Então, vamos lá. Where are Nick's gifts? Onde estão as lembrancinhas do Nick? Se você colocou, they are on the table, então está certo. Então, a número 1 vai ficar bem aqui, ó. They're on the table. Estavam na mesa. Qual era a comida favorita do Nick? Que eu acho que estava lá no jantar. Meat, love and matched potato. Então, onde tem matched potato? Você põe number 2. Repete comigo. Mashed potato. Mashed potato é purê de batatas, ok? Meat, love, é um enroladinho de carne, é como se fosse um enroladinho de carne. Número 3. Who brought out the cake? Quem apagou as velas do bolo? Aliás, quem acendeu, desculpa, quem acendeu as velas do bolo? Você vai marcar em Nick's mom. Porque foi a mãe dele que acendeu as velas. E por último, Depois disso, ele foi e ajudou no preparo de, aliás, na organização do final da festa? Eu acho que sim. Então, você vai colocar lá, number 4. A sequência da coluna que você precisa numerar vai ficar 4, 3, 1, 2. E aí, nós terminamos a nossa tarefa, páginas 32 e 33, ok? Bye bye, see you!